Bom dia, meus amores. Bom dia. Vocês que curtem os nossos vídeos aí, né? Do blog da Sussu, Sussu do Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube. Beijo no coração de vocês, hein? Continue aí seguindo os nossos vídeos, a nossa turminha. Aqui estamos mandando vídeos para vocês com muito carinho, hein, meus amores? Que hoje seja uma quarta-feira abençoada, cheia de realizações, né? E muita saúde para todos nós, né? Vocês que já estão preparando o seu café da manhã, que seja farto, né? Vocês que já estão aí esperando sua condução, que já estão indo para o serviço. Que o Senhor Jesus abençoe a caminhada de todos vocês com muito amor no coração e muita humildade sempre. É o que desejamos aqui à turminha da Sussu. Beijo do meu tamanho e dedo no like!